A espécie de mico-leão-dourado é uma espécie endêmica aqui da Mata Atlântica. Isso significa que ela só ocorre aqui. Para falar mais especificamente, a gente vai ter essa espécie ocorrendo em Silva Jardim, que é uma região aqui no interior do Rio de Janeiro. Aqui no Biopark a gente tem dois micos, a mica e o dourado, o macho-mafé. Os mico-leão-dourados vão viver sempre em banco. Em média, seis matados, vivendo eles juntos, em família. Eles têm um estilo de cooperação muito legal. Até quando a gente tem algum filhote, um bando, todo mundo vai cuidar desse filhote. Então vai ajudar na alimentação, na proteção. E um desses indivíduos vai ser o macho alto. Então ele vai ser como se fosse um líder do grupo. Mas a gente também vai ter outros tipos de indivíduos dentro desse mesmo grupo. A fêmea, que vai ser a fêmea que vai gerar os filhotes. E também vai ter outros tipos de indivíduos que vão ajudar nessa família. Como eu falei antes também, eles são indivíduos que cooperam muito uns com os outros. Então, na situação do dia a dia, eles vão se ajudar para manter essa organização funcionando bem. Através da liberação dos ferormônios, eles conseguem entender que um está afim do outro. Então ali na época de fertilidade, esses animais macho e fêmea vão liberar esses ferormônios. Que vão ajudar nessa aproximação entre ambos para poder gerar uma família. Legenda Adriana Zanotto